...temos buscado dialogar a cada momento com todos os líderes partidários, temos buscado o consenso, temos buscado um texto que realmente atenda aos interesses da população brasileira. Nós observamos que diversos temas foram trazidos aqui pelos colegas deputados, alguns temas que verdadeiramente apresentam... Pessoal, notícia boa. A bancada aqui da esquerda, unida aqui PT, PSOL, PDT, PSG, Rede, nós conseguimos os seis partidos, PCdoB, conseguimos adiar a votação na CCJ. E o relator está avisando agora que ele ainda não tem o texto pronto por causa de emendas que foram propostas, então a votação vai ficar para a semana que vem. Agora, pessoal, o povo na rua é a única forma de evitar a vitória deles. Nós estamos resistindo aqui, mas o que pode mesmo garantir que essa reforma da Previdência não termine com a política do nosso povo é o povo na rua. Vamos comemorar a vitória aqui na Páscoa, mas nos mobilizar para que a gente possa ter uma vitória definitiva contra o governo Bolsonaro. Então escuta aí, está arregando e só semana que vem vamos votar. Que a sociedade brasileira sejam efetivas e permanentes.